Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vou fazer um vídeo, acho que esse vídeo vai ser pequeno, não tenho certeza. Mas eu estou numa estação de metrô aqui no centro de Amsterdã. Nós estamos indo para a casa dos amigos nossos para um churrasco que eles estão preparando para a gente. E vai rolar picanha, gente, aqui na Holanda. E eu vou mostrar um pouquinho de como é que está aqui essa estação de metrô. E aí pessoal, nós estamos descendo aqui no metrô. Vou gravar um pouquinho aqui para vocês. Aqui se chama Waterloplay. O W aqui tem som de V. Waterloplay. Agora a gente vai comprar aqui. Vai abastecer o nosso cartão. E aí depois disso a gente vai passar por aqui. Sempre tem que comprar, porque, ó, por exemplo, tem um fiscal aqui. Se não comprar, não entra e não sai também. Enquanto o Cleomar está comprando o bilhete, o seu WhatsApp está brincando aqui nesses pezinhos. Criança, né, gente? O Cleomar está aqui, ó, comprando os bilhetes. Vai comprar no cartão. O Cleomar vai passar agora. Agora vai ser a minha vez. Deixa eu fechar. Fechou. Pronto. Agora deixa eu ir. Se não, é tudo rápido. Quem abre essas maquininhas, ó, o metrô ali embaixo. A gente está indo lá para a casa dos amigos nossos. Nem falei para vocês. Nós estamos saindo agora, sete da noite, para ir jantar. Nós vamos para a casa de uns amigos nossos. Daqui vamos para um churrasco à noite. Vai rolar picanha, gente. Agora vamos esperar o nosso metrô chegar. Hoje é a final do jogo do Ajaxi. Quem é, amor? É Ajaxi PSV. E os holandeses estão eufóricos porque o jogo é aqui, próximo. E estava lotado aqui. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como que o metrô vai lotar aqui. Tem muita gente na cidade toda. A cidade está muito agitada. Então, eles estão super felizes, né? Não sei qual time que vai ganhar, mas só para vocês terem uma ideia de como é que eles estão aqui. E eu vou mostrar um pouquinho da noite aqui em Amsterdã. Nós vamos sair, vamos pegar o metrô. Inclusive, está chegando o metrô. Acabou de chegar o metrô aqui. Ó. E eu vou mostrar para vocês. Ó, tem mais torcedor aqui, ó, gente. Tem mais torcedor aqui chegando. Sai um... Sai um aqui lotado. Eu vou mostrar para vocês. Eu fiz vídeo e vou mostrar para vocês. Só para vocês terem uma ideia do quanto que eles ficam eufóricos no dia do jogo. Claro, né, gente? Quem gosta de futebol é assim mesmo. Olha aí o time. Outro metrô chegando aqui. É um atrás do outro. Isso aqui não para. Ó. Não para, gente. Aí o outro saindo aqui. Estou fazendo aqui um rodízio com vocês. Pessoal, já estamos aqui na estação de metrô. Está um pouquinho de barulho porque hoje está tendo jogo aqui na Holanda. Do time da Holanda, que é o Ajax. No Brasil a gente fala Ajax. E aqui é Ajax. A gente está na central de estação. Olha só o barulhão deles. Porque eles estão tudo eufóricos, né? O time deles que vai jogar. Estão esperando o metrô chegar. A gente está aqui na estação Waterloo Plain. E aí temos que aguardar. Daqui a pouco está chegando o metrô deles e a gente vai pegar outro. Porque eles estão indo para um lado e nós estamos indo para o outro. Só, pessoal. Chegou o metrô. Está lotado, lotado de gente. Eles estão eufóricos porque hoje é final do Ajax. Hoje é final? Não, é PSV e Ajax. Ah, PSV e Ajax. Gente, estava lotada aqui essa estação. Simplesmente vai ficar eu, Clemah e o Azaf. Porque o resto vai entrar toda a galera. Vai entrar ali naquele metrô. Metrô 54. Meia volta. Meia volta. Olha o pessoal correndo ali. Olha, a gente vai ficar só nós aqui. Agora a gente vai para lá. Eles estavam aqui fazendo maior euforia. Aqui tem mais um metrô chegando. Esse daqui é para Central. Central Estação. Esse vai, né? Só que a gente não vai para Central. Nós vamos para outro lugar. Ainda bem que o nosso metrô não é para ir para lá para onde eles vão. Esse metrô aí está lotado. Não sei como é que eles vão caber aí dentro. Olha o pessoal correndo desesperado. Olha só, gente. Vocês pensam que os holandeses não fazem bagunça. Olha só. Lotado de gente. Que máximo. Lotado. Não tem nem onde eles sentarem. Não tinha nem onde eles sentarem, amor. Vê se pode. É, eles lotaram. Rapaz, cuidado. Olha ali. Temos um menino aqui que está todo camuflado. Todo na camuflagem. Seu azar. Olha aqui onde eu chego aqui. Olha aqui. Lá vai ele nas brincadeiras dele, ó. Ai, gente. Estação de metrô assim é tudo igual, né? Quando a gente vê nos filmes, assim. Aquela coisa assim bem... Bem escura e tal. Bem, né? Olha onde eu chego ali. Fala. Mostra, filho. Mostra. Azaf e suas brincadeiras. E aí, gente. É tudo igual, né? Estava falando para vocês que as estações... Bem escura. Bem subterrânea. Bem, né? Vocês amam de concordar comigo, né? Pessoal, está chegando o nosso metrô. Vamos agora passear de metrô. Pensa numa pessoa que gosta muito de andar de transporte público aqui. Na Holanda. Sou eu. Apresento para vocês. Raquel. Olha, sábado está cheio. O seu azafim até apertou, Jane. Vamos entrar agora. Nós vamos passar em frente a um hotel. Que hoje ele é um hotel, mas antigamente... Ah, está construindo ainda. O hotel mais está me explicando aqui. Ele foi em uma prisão. Mas só que como não tinha presos... O que eles fizeram? Eles fecharam essa prisão. Eles demoliram uma parte. E deixaram a outra para construir para estudantes. E a qual... Já chegou, amor? Mas lá na frente, né? Aquela foto lá. Ah, onde está aquela foto aqui? Aquela lá está usando para estudantes. Eles estão usando para estudantes. Deixa eu mostrar para vocês. Agora a estação vai fechar um pouco. Mas eu vou ampliar aqui. Para vocês verem. E o outro prédio eles demoliram. E vão fazendo outro complexo para um hotel. Ah, tá. Porque era muito grande. E aí uma parte eles demoliram. E vão fazer um hotel. E a outra parte é... É casa para estudantes. É só a gente... De um lado que nós estamos... É... O metrô. E do outro lado é o trem. A parte do trem passando aqui. Nós estamos aqui na estação Spakler, velho. E está demorando esse metrô para sair. Pessoal, agora ele saiu com tudo. Está ali o prédio branco com aquelas imagens. Ali, ó. Aqui era uma prisão. E olha só. Ali embaixo a construção. Inclusive até uma... Uma cliente do Cleomax. Se tornou amiga dele. Trabalhava aí. E ela foi... Se aposentou mais cedo. Por conta... Olha só. Isso aqui tudo era uma prisão. E agora eles estão reformando. E vão fazer hotel. Hotel e casa de estudantes. É assim, gente. Aqui na Holanda. As prisões todas fechadas. Pensem. Olha o Cleomax aqui com a Asaf. Aqui passando por mais... É a linha, né? A linha do metrô. Pessoal, vamos entrar no túnel agora. São 7h24 da noite. Da noite, né? Mas como nós estamos no verão, aí ainda está super claro. Só vai escurecer mesmo. 10h da noite. Olha o avião descendo aqui, ó. Dá para vocês verem. Chegamos, pessoal. Agora já estamos do lado de fora. Seu Asaf está aqui também todo eufórico. Querendo chegar lá na casa dos amigos. Vamos descer. A gente já fez o check-out. Já bateu o nosso cartãozinho. A gente está do outro lado da cidade. Que legal. Olha aqui o avião da KLM. E toda hora passa o azulzinho. Ah, tá. O Cleomax está dizendo que se a gente tivesse de bicicleta, a gente ia pedalar uns 20 minutos. Só quem não estava com vontade de vir de bicicleta, a gente veio de metrô. E vai dar 8h da noite, como falei aí para vocês, né? Agora era 7h24. Agora deve ser umas 7h30 já. Olha, gente. É sempre assim. Essas partes, assim, da Holanda. Quando foge, assim, do centrão. Aí o resto é tudo calmo. Super tranquilo. Uma paz. E agora vamos desfrutar, gente. Não sei se eu vou poder filmar eles, porque, né? Não combinei nada. Não perguntei. Vamos ver. Mas acho que um pedaço da picanha eu vou filmar, sim. Olha só. Cheio de prédio. Tem que ser para compor tanta gente morando aqui na Holanda. Muitos prédios. Ai, chegamos. Rapidinho. Pessoal, olha só. Estamos subindo as escadas. Será que tem rato? Será que tem rato, seu asado? Rapaziada, tem rato. Gente, aqui é na escadaria mesmo, viu? É mesmo. Vamos subindo, seu asado. Vamos subindo. Pessoal, nós estamos aqui na casa dos nossos amigos. Já fomos liberados aqui para fazer vídeo. E olha só o seu pleumar aqui. Já está aqui, ó. Na picanha. Olha o tamanho. Olha o tamanho. O seu asado está aqui chupando um picolé, né, filho? Lá em Portugal fala gelado. Vai. O pleumar está todo empolgado aqui, gente. Não quer nem conversar mais comigo. Não. O negócio é o que eu quero ficar. O negócio dele é aqui, ó. Tá vendo? Eu falei para você. Olha a quantidade. Meu Deus do céu. Meu Deus. Pessoal, olha só aqui a picanha assando. Nessa churrasqueira top de linha. Olha só aqui a quantidade. Já estamos aqui, ó. Salada, vinagrete, arroz. Seu pleumar já está aqui, ó. Aqui, ó. Todo, todo. Só na picanha. E olha só esse banquete que prepararam para a gente. Eu vou mostrar os donos da casa, ó. Eu vou mostrar. Olha aqui, gente. Quem preparou para a gente. Andressa e o Wagner. E o seu asado está aqui, ó. Asado. Fazendo maior... Aue aqui na... Ó, só pulando. Então está aqui, ó, gente. Esse casal abençoado que está aqui na Holanda, ó. Fazendo maior sucesso e ganhando muito dinheiro. E bebendo sagras. E bebendo sagras. É isso, gente. Pessoal, 10h30 da noite. Estamos saindo agora da casa dos nossos amigos. E foi maravilhoso. Foi tão bom. Foi tão boa a conversa, a comida. Tudo maravilhoso. Muita história. Que nós até esquecemos. Eu esqueci, né, gente? De filmar. E agora estamos voltando para casa. Tomara que o metrô esteja mais tranquilo. Porque esse horário já terminou. O jogo. Então, vamos ver como é que vai estar nessas plataformas aí de metrô. E agora está de fato escuro. Mas foi muito bom. Agora vamos procurar aqui para a gente fazer check-in aqui para poder subir. Bom, papai e o Asaf aqui. Passando. Agora vai chegar a minha vez. Bora ver. Abriu para mim. Uh! Muito bom. A escada rolando de quando a gente aproxima. E aí ela começa a subir. Essa daqui é bem rapidinho. Agora, gente, para a casa. Não estamos acostumados a ficar tanto tempo. No dia que nós chegamos aqui, Amistadão, também foi noite, né? 10h30, 11h da noite nós chegamos aqui. E depois do dia que nós chegamos aqui. Hoje é que nós estamos saindo, assim, bem tarde. Porque fora isso, não, só em casa. Dormindo cedo. Acho que aqui está chegando o metrô. Deixa eu ver. Ah, é. Esse aqui é da gente, não, né? Eu achei que esse daqui era da gente, mas não é. Esse é o Raspers Plus. É para onde vai, hein? Raspers Plus. Lá vai, gente. Mais um metrô esse daí. Bom que está tranquilo. Bem tranquilo. Acho que vai descer algumas pessoas aqui. Abrir e descer. Muito bom. Pessoal, chegamos. Acabamos de descer do metrô. Azafinho está muito cansado. O Leomar está carregando ali agora. Está com sono. Já venho dormindo no meu colo. Mas, graças a Deus, a gente está bem pertinho de casa agora. Vou pegar a bicicleta aqui na estação. E cinco minutos estamos em casa. Acho que menos de cinco minutos. Ainda bem que os nossos amigos moram num local de fácil acesso, bem localizado. Olha para vocês terem uma ideia. São onze horas da noite. Olha a escada. Cheia de gente. A gente... Eu olhei e vi vários trens super lotados e metrô também. O jogo que eu comentei com vocês no início do vídeo foi a Jaxi PSV. que o PSV ganhou do Ajaxi de cinco a três. Acho que o Leomar vai dar check-out agora, né? E eu também vou dar check-out. Deixa eu ver aqui a minha... Deixa eu ver aqui o meu se vai dar certo. Abril. Tem que dar check-out para poder continuar com o valor que tem aqui. Senão eles descontam o valor maior. É impressionante como Amsterdã não para. Tamanho, onze horas da noite. Super movimentada ainda. Olha só. O pessoal subindo. Aqui a escada. Não sei se é porque eu já estou acostumada a não sair à noite. que eu estranho ver muita gente na rua. Eu estranho ver muita gente na rua, pessoal. Pronto. Agora nós vamos pegar nessa bicicleta. Olha só, gente. Cidade aí movimentada. Táxi aqui. Ali é uma igreja. que o Leomar está indo por aqui para pegar o... Eu acho que ele achou que a bicicleta está para lá. Por isso que eu achei estranho ele estar andando para cá. Está com tanto sono. Coitado. Olha só os táxis aqui. Táxi. E essa igreja está em reforma. Vocês estão vendo a lateral dela ali? Está por construir. Agora chegamos para pegar nosso transporte, gente. Leomar vai colocar o asafinho aqui na bicicleta. Filho, põe um casaquinho, ó. Seu casaquinho, ó. Abraça seu casaquinho. A mãe vai pegar a bicicleta dela, tá? Olha só, gente. A minha está aqui. Olha aqui. Super bonito, hein? Cidade à noite. E essa igreja aqui é muito grande. muito bonita também, viu? Olha o Cleomar aqui com o asafinho deitado. Ai, gente. Tinha que registrar esses nossos momentos aqui da nossa aventura aqui. Estamos parados aqui no sinal, ó. Paradinho. Eu apertei aqui para poder sinalizar que a gente vai atravessar e agora vai abrir já, já. Abriu. Vamos lá. Pronto, pessoal. Bem pertinho de casa. como eu tenho filmado muito lá para o Instagram. Olha só. A pessoa pedalando aqui só com uma mão. Olha só. Ai, gente. Mas não poderia deixar de registrar esse momento. É muito bom essa sensação de pedalar aqui na Holanda. E já estamos chegando em casa e filmando esse pouquinho aqui para vocês. É bem pouquinho. Mota pela cidade. A cidade, como sempre, muito agitada. Mas é assim que é. É assim que funciona. O país não para. Amsterdã não para. Então, o clima é super gostoso. Eu estou só de moletom. Olha só com moletom. Mas é assim. Está muito bom. Ainda bem que não está frio. Aqui as bicicletas. Tuo chão. Obrigado.